Mato Grosso do Sul A homenagem são lembranças, lembranças maravilhosas de 51 anos juntos numa vida que era uma festa. Quando eu vejo a foto do Nelson eu já me emociono e perco um pouco o brilho, o sorriso, sabe? Mas ele falava, Tereza, quando um dos dois for, o outro tem que ser muito forte e acompanhar esses meninos em tudo. Então eu estou aqui, pronta, o que dá é o que vier. E agradeço a Deus de estar aqui. É uma festa que expressa a emoção de todos aqueles que conheceram e vivenciaram a trajetória de Nelson Tradi. Na vida pessoal, na política, na profissão. Então é um motivo de muita alegria para todos os filhos, a família e os amigos. Celebrar o nome de um homem que honrou Mato Grosso do Sul e o Brasil, se dedicando à causa pública de uma forma impecável. Qual o principal ensinamento que o seu pai deixou e que você leva para a sua vida pública? Apego aos valores democráticos, compromisso inarredável com a lei e, sobretudo, a vocação, a causa pública republicana que nos faz sempre devedores do Estado Democrático de Direito. Por isso, estar aqui é reviver o nome de um homem que honrou o Brasil. Recebendo o troféu, Nelson Tradi, um político que contou a história e conta a história de Mato Grosso do Sul de uma maneira transparente. Nessa época difícil e que passa a política brasileira, ele foi o Nelson Tradi, um dos maiores políticos que Mato Grosso do Sul já produziu. Foi vice-presidente da Câmara Federal, foi secretário do Congresso Nacional e tem o seu nome gravado na história de Mato Grosso do Sul como um dos melhores políticos e de transparência no país. E qual foi o principal aprendizado, o principal ensinamento dessa convivência sua com o Nelson Tradi? Olha, foi um legado da realidade, um legado de honestidade que ele deixou e nos ensinou que um assessor tem que ser o porta-voz do político. Ele tem que espelhar a imagem do político e doutor Nelson com sua hombridade, sua qualidade, técnica profissional, como advogado, como político, me proporcionou esses grandes momentos no Legislativo, viu? De, acima de tudo, ser assessor dele. Que foi um político muito importante, lutou pelas causas do nosso Estado. Então eu fico muito agradecido de ter sido lembrado e também muito feliz porque o Nelson Tradi eu conheci, foi um amigo, me incentivou muito quando eu estava começando, não é? Eu estou muito feliz, honrado com o convite da comissão organizadora e reverenciar o Nelson Tradi para nós é motivo de muito orgulho, muita satisfação. Eu estou muito feliz por isso. É um espelho que a gente deve olhar sempre e dizer, olha, dá para seguir o mesmo caminho que Deus está lá vendo e a nota é grandiosa. Muito bom, no mundo onde os valores vêm se perdendo, o prêmio Nelson Tradi busca resgatar esses valores e principalmente homenagear quem vem fazendo a diferença. Eu volto em breve com mais entrevistas aqui na TVCH, sempre mais perto de você.